Olá Caio, as vezes eu tenho tanta raiva, o nome da pessoa é fúria, fúria, as vezes tenho tanta raiva que eu soco a parede, arremesso coisas, puxo o cabelo, acelero a moto descontroladamente, perco a noção, depois fico triste porque sei que perdi o controle. A maioria das pessoas me acham calmo Caio, mas eu perco o controle por essas coisas, coisas banais. Aí ela parte para dentro assim, puxa a vanca de cabelo. Como controlar isso Caio? O que ele disse é que quando essa coisa vem ele perde as estribeiras de que maneira? Ele vai falar os verbos que ele pratica aqui quando ele está insano assim, tanta raiva, ele fala assim, as vezes tenho tanta raiva, soco a parede, arremesso coisas, puxo o cabelo, acelero a moto descontroladamente, perco a noção, depois fico triste porque eu sei que perdi o controle. E a maioria das pessoas me acham calmo. Você já notou como a raiva é sempre além de ser homicida? Porque a raiva está à beira do homicídio. É que graças a Deus a gente não a manifesta com a intensidade final. Suficiente para chegar até lá. Mas ela pode explodir para a fatalidade. Quando ela não explodir para a fatalidade, frequentemente ela machuca fisicamente e magoa psicologicamente profundamente. Por ofensas e todo tipo de coisa que a gente sabe. Pois bem. Agora, na realidade, essa explosão que faz isso, também carrega uma dose de espírito suicida violento. Você veja aí, acelera a moto. Puxa o cabelo. O cabelo dos outros. Ou é o dele mesmo? É o dos outros. Acho que é o dos outros. Eu não sei se ele vai... Eu entendi que, por exemplo, ele é capaz de pegar a mulher dele e dar-lhe uma... Nossa. Uma puxa-vancada de cabelo. Ou agarrar as crianças e jogar pelo cabelo. É uma loucura. Só com a parede. É. Mas também tem o impulso de se fazer mal. Porque quando você acelera uma moto com raiva... Meu Deus do céu. A única pessoa que pode ser objeto dessa agressão imediata é você, né? É claro. Vai se arrebentar. É, você. Então, é impressionante. É como essas crises nos colocam entre o homicídio e o suicídio com uma facilidade enorme. Muito grande. Então, querido, o que os outros dizem sobre você ser calmo... Alguns dos indivíduos mais violentos que eu já conheci não aparentavam completamente nada disso. Era tranquilo. Alguns dos mais letais, meu amigo. Inclusive, colegas... Letais. Letais. Colegas de... Jiu-jitsu e luta livre. Sim. Alguns dos mais letais eram os caras mais... Agora, eu os vi sendo tirados do sério algumas ocasiões e vi a periculosidade extrema das figuras. Meu Deus do céu, tá aí. Não vou citar nomes de ninguém, mas extrema. E você olhava e dizia, não, esse cara não pode ser. Eu me lembro que já, com a pessoa já com a certa idade, eu apresentei meu filho Davi e o meu filho Daniel, apresentei a ambos, a essa pessoa. Tá. A um amigo meu da família Grace. Já com a certa idade, um pouquinho mais do que a minha idade, mas da minha idade, vamos supor. Eu apresentei há uns 15 anos atrás, 14 anos atrás, os dois, na praia. Aí, eu falei quem ele era, depois que a gente saiu do encontro. E ele disse, mas esse cara é aquele? Eu falei, é. Aí ele disse, não. Esse cara aí... Agora ele tá velho, a gente pode jantá-lo ainda hoje. Hoje a gente janta ele. Eu falei, ó, hoje ele velho, ainda arrebenta vocês e será misericordioso se não matá-los em um minuto e pouco. Vocês vão ter a menor ideia do... Do potencial. Do que que tem ali. Não tem. Então, essa coisa de parecer, de certa forma, não significa nada. O que a gente tem que procurar descobrir no coração é quais são os recalques, quais são as minas de explosão que a gente tem na nossa. O que nós temos, quando se trata de violência, são minas de determinadas qualidades, tipos em nós. Tem uns que não podem ouvir certas coisas, não podem lidar com certos temas, não podem ser provocados em determinadas circunstâncias, não podem ser lembrados o objeto de uma confrontação em relação a determinadas áreas que ficam enlouquecidos. São aqueles que perdem o controle de maneira tópica. E tem aqueles que são de maneira generalizada. São aqueles que não podem ser contrariados. Eles vão muito bem até que uma contrariedade os alcança. Se um cara que surta porque não consegue ser contrariado, é porque sofre de uma síndrome de onipotência, no mínimo. O cara sofre da famosa síndrome de onipotência. Ele acha que tem que ser atendido em tudo. Ele carrega essa soberania inerente, a autocompreensão dele, e aí ele acha que ele tem que ter primazias. Ele é uma realeza existencial. Uma realeza. É. E quando ele não recebe esse tratamento, ele entra em estado de contrariedade calígular. Parece um ódio de calígula. Ele entra no estado... Contrariedade. Você está passando por uma contrariedade calígular. Calígular. Aí o cara o quê? Vai ler. Vai ler. Vai ler que você vai ter... É, os ódios de calígula. Isso, vai ler. Aqueles caprichos de calígula. Estou sofrendo de surtos de nero. Isso. Então é o cara que não pode ter contrariedade. É o imperador. É o imperador. O imperador. Claro. Então quem fica habitado, porque o cara pode ser uma bosta. Em muitos ambientes, mas em geral, presta atenção aqui. Quando o cara se sente uma bosta, em muitos ambientes, ele tem que ter um onde ele seja o imperador. É lá que ele desconta. É ou não é, amigo? Vai. Olha pra cara aí. É ou não é, companheiro? Olha pra aí. Fala pra mim, rapaz. Ele é uma bosta. Tem que ter um lugarzinho. Aí ele tem um lugar onde ele tem que ser o imperador. Aí ele é o imperador da mulher, do pobre, dos filhos. Onde tem gente que ele acha que é mais fraca, ele impera como um calígula terrestre. É aí que ele quer mandar, não é? É aí que ele quer mandar. Pra poder suprimir. Então, vamos chamar isso aqui de... Compensar. De uma ira caligular. Ira caligular. É, com síndrome de Nero. Aham. Então olhe pro seu coração e veja se não é assim. Porque essa é a doença, meu filho, do babaca. Porque um homem que se converte ao evangelho de Cristo não se sente imperador de nada. Se sabe servo de todos. Aham. E quando isso, essa compreensão entra de fato na cabeça, acabou esse assunto. Começa a acabar. Começa a dar lugar a um outro processo, a uma outra interpretação, a uma outra atitude. De modo que ninguém vai conseguir ajudar você se você não reconhecer que o que está na base do seu descontrole, seja muito provavelmente essa espécie que eu aqui apelidei pra você de ira caligular, síndrome de imperador. Que funciona assim. Em volta eu não me dou bem, desconto onde eu tenho poderes que eu considero maiores. Isso. Praticamente absolutos. Isso. Aí se enxergue, peça a Jesus pra te trazer revelação da doença do seu coração. E você vai começar a entrar num processo de auto-reconhecimento. E você vai conhecer a verdade sobre você. E a verdade o libertará em nome de Jesus. Vem me vê TV. O canal é você. O canal é você. E você vai ter? O canal é você. Legenda Adriana Zanotto